Por meio de denúncias, máquinas caça-níqueas foram apreendidas pela Polícia Militar em um bar, no bairro de Luz, em Governador Valadares. Ah, nós já falamos disso aqui de novo? É outra ocorrência, então. O proprietário contou aos militares que têm as máquinas há alguns meses, que achava que elas eram liberadas para uso em estabelecimentos comerciais, né? Os equipamentos foram encaminhados para uma área do 6º Batalhão de Polícia Militar, ficando à disposição da Justiça. O proprietário do bar assinou o TCO, chamado Termo Circunstanciado, de ocorrência, onde se comprometeu a responder posteriormente perante a Justiça, né? Contravenção penal, né? Contravenção penal. Agora, alguém vende a máquina, não? Quem vende a máquina não sabe disso? Aí a pessoa que vende ou aluga a máquina fala assim, pode, rapaz, tá tudo liberado. Aquilo é o Pablo, meu amigo, que tá ali? É o Pablo? O Pablo vê uma foto dele lá nos Estados Unidos? Será que ele chegou rápido assim? Não, não é o Pablo não, porque ele é canhoto, a arma dele ali tá do lado direito, o Pablo é canhoto. Aí, sei até o detalhe da vida, meus amigos, tá vendo? Não é isso aí, meu diretor? Se o cidadão comprou ou alugou a máquina, quem vendeu ou faz a alocação da máquina sabe o que é proibido e o que não é, ué. É, já tem noção. É, tá aí, eles estão tentando arrumar a máquina lá. Eles conseguiram embalar ela e levar lá, isso que é importante, é. É, tá aí. E aí, tá aí. E aí, tá aí.